A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O MEGA tá aí! O MEGA tá aí! Eu pergunto isso, o MEGA tá aí! Quando eu disser CUL, vocês dizem Gordo! CUL! 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 Quando eu disser CUL, vocês dizem Gordo! CUL! 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 Filha da puta! CUL! 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 Minha mãe, quem briga com fogo, queima! O que mais é isso? Pelo amor Curo, gore Pelo amor Tu não sabes de novo que tu tava metendo Pelo amor Me fala cara cara, eu pensei tu mais jovem Mas eu penso bem tomar as suas caras É topo de topo de gay Fude ser bicho, quem quer Pro gore Pro gore Tá pra jada Ok, vamos começar de novo Cora, cora, santa! Tch ch 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 Uhum! Oh! 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 Hey! Hey! Oh! Oh! Come on! Bota da bomba! Bota da bomba! Vamos lá, bota da bomba! Bota da bomba que a traves Aviço vou embora agora Eu deixei tu mais jovem Mas tá forte porque é o medo Eu moro na tua cara E agora vemos com esse papo de gay O mundo sempre fica e queres montar em óbvios e escutados por reis A defesa da tua carreira é do vício E quando os piens lhe explicam o que saem Eu achava coincido Tipo, este mundo reba para queba Quanto dizia que sou da palma, este tempo um dia Sabe esta tela Eu só falo! Brincando o verso no suelo entre os vites Sempre posto no jardim, é do chagal e os hospites E bom tratamento só para agradar E o chagal foi muito claro, tudo gratis Não sabe tremar Eu, muito frio e verdadeiro E eu só crio, eu já tinha 삶 Não sou pronta para sair Um merak foi tão acertado Se eu for, tem umrus do chagal te trago Des View on Bum 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 Como? Como? Nega, nega, nega Eu sou muito mais nega Gordo, gordo É assim mesmo, né? Eu concordo, é assim mesmo, né? Eu concordo, é assim mesmo O Mega tá aí? Não tá Era só pra deixar o recado pra ele Eu não queria cantar essa música Joe, Joe Na verdade eu não queria cantar essa música Na verdade eu não quero Be for um nega Quero a segunda Quero a segunda Quero a segunda Vocês querem a segunda? Vocês ficamam com o Cucordo, né? Eu não quero fazer nada É essa merda Yeah, Joe, come on, né? Hey, hey Oh, hey Oh, hey Oh, hey Cucordo, cucordo Hey Cucordo, cucordo Hey Cucordo, cucordo Hey Cucordo, cucordo Cucordo Hey Cucordo Cucordo Hey Cucordo 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 pressed Cucordo Cucordo C Bus Cucordo 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 E aí Fora a voz da voz do cu Fora a voz do cu Pra tudo dos Dima oi 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 Eu sou naj dessa cena de rap É melhor que essa praia fechar um palma E é capaz do seu neda Porque esse pico de tim não funciona Eu prefiro on school shittas Tchumam um niggas na cola Dizem que agora cantaste no ilhão Que os dois de provisão Eu acho que não tomate em cima Eu não disse que eu subi na rapa Deve que eu te vejo, eu te vejo, eu te vejo Quando se fala, o rap é mozdo, eu não entro Quando se fala, o rap é mozdo, eu não falo Faca, escuta, que tu não falo, é o rap Eu sou um doge MC, senti, eu sou o meu pé Yeah, eu te frisit, eu escra É só o rap, eu te falo, eu te vejo, eu te vejo E eu, eu sou o paço, na tua boca, na tua boca, na tua boca Eu não falo, é, eu não falo Eu quero que eu fico gordo, ouça gordo Acho que hoje eu vou fuleiro, MC Vida na puta, pode levar no cu Concordo, concordo Não sou eu Obrigado Relish him, fatálico